Esta é a Ilha da Fortuna. Estamos prestes a embarcar numa viagem para o terreno mais hostil já visto no Horizon. Esse local novo tem de tudo. Provas novas, zigue-zagues, condições climáticas duras e uma oportunidade de encontrar a fortuna na caça ao tesouro do Horizon. Fama, fortuna e um território totalmente novo para explorar. O que está esperando? Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur. Hoje eu troco para vocês mais um vídeo de Fortunação 4 aqui no canal para vocês. E desta vez, mano, estamos aqui hoje para iniciar a recém-lançada da DLC Ilha da Fortuna do Forza, mano. O nome normal dela, né? O nome... O nome em inglês dela, né? É Fortune Island, né? É uma DLC que saiu dia 13 de dezembro. Estou gravando hoje dia 17. Não sei quando vai sair para vocês, mano, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Porque a DLC, cara, está uma delícia. Eu tomo uma animação muito grande para trazer para vocês. Então, mano, vamos que vamos. Ela fica aqui na praia, olha só. Então, quando você abre o jogo, tem que comprar essa DLC. Mas quem comprou o pacote Supremo não tem ela separado, né? Mas depois que você comprou a DLC e instalou ela, mano, é só você vir aqui que vai aparecer no seu mapa, né? A DLC Fortune Island. Aqui, ó. Bem aqui... É... Na praia, tá, mano? Mais perto dessa casa aqui que é a casa da palha, né, mano? Então, vai estar aqui bem perto para você poder estar jogando, beleza? Então, eu estou aqui em cima já com a McLaren 720S Coupe, beleza? Então, vamos que vamos, mano. Iniciar aqui e ir jogando no volante, beleza? Vamos que vamos, então. Iniciar o evento. E lembrando, mano, que até a primeira vez deu o meu file aí porque... A DLC ainda nem estava instalada, mano. Não tinha instalado, mas o jogo não tinha reconhecido. Tive que instalar de novo, mas é nada, hein, mano? Vamos que vamos aí e é nóis. Ei, é bom te ver. Pode explorar o local novo do festival com a gente? O Joe cuidou do transporte. O caminho pode ficar meio agitadinho. Ah, não. Não, não. O que ele fez agora? Barco? Avião? Helicóptero? Bom... Tá mais para todas as anteriores. Enfim... Isso, legal. Vamos indo. Hovercraft, né, galera? E lembrando, mano, que essa DLC aqui é totalmente focada em Cross Country, né, mano? Mas também tem muita pista de Drift lá, né? Que tem até o clube do Drift 2.0. E, mano, só vai, é só progresso aqui porque a DLC tá top, viu, mano? O piloto disse que esse é o melhor ponto de descida. O resto é só penhasco. A tempestade tá chegando. A tempestade tá chegando. Vamos seguir em frente. Eu sei de um lugar. E, mano, vamos que vamos que vamos que agora é só progresso, hein, velho. Vamos no comando do Dodge Ram aqui. E é nóis, hein, velho. Tava esperando muito pra esse momento, cara. Cê é louco. Parece uma formação de cavernas. Que acha, Beck? Vamos colocar o festival aqui? Que loucura, mano. Já passando dentro da caverna. Não precisa saber como variável funciona, Alex. Vai, vamos seguir em frente. Olha essa montanha. Vou subir lá assim que der. Mano, que DLC louca. O que acha, Jay? Jay? Ahn... Beck, cadê o Jay? Cara, esse jogo é lindo, mano. Esse DLC também tá maravilhosa. Cara, vale muito a pena você comprar, velho. Se você tiver um Xbox One, um PC compatível aí com o jogo, né, velho. Vale muito a pena que, com certeza, pra mim, é o melhor jogo do ano, cara. Superou muitas vezes as minhas expectativas. Vocês estavam tão lentos que eu fui explorar por conta própria. Mano, que DLC louca. Já vai começar a ter raio também. Mano... Eita, peguei. Falei com vocês? Caramba! Um relâmpago! Este lugar é perfeito pro Horizon. Falei pra vocês, mano, que ia ter raio. Cara, vai ter também a Aurora Boreal, que é maravilhoso esse fenômeno. Vocês vão ver já já. Cara, o jogo é sensacional, mano. Eu não tenho nada a reclamar mesmo. Foi os 320 reais mais bem pagos da minha vida, né, mano. Comprei o pacote Supremo, mas foram os 320 mais bem pagos da minha vida. A carreta virou. Vamos ter que fazer um desvio fora da estrada. Que loucura, velho. Que loucura. Que loucura, velho. Que loucura. Chuva na forte, tempestade mesmo. Cheio de raio. E já, já, mano. Vai ter horário boreal. E olha só. O raio destruiu a árvore, né, mano. Esse raio passou perto demais. Esse raio passou perto demais. É um bom tempo pra vocês, né, mano. E hoje vocês estão podendo ver isso aqui na íntegra, né, velho. Eu também é a primeira vez que estou jogando. Já sei de muita coisa dela porque eu assisti muito vídeo. Mas é a primeira vez que estou jogando, cara. Eu estou muito feliz mesmo. E, cara... Eu posso ver com o trabalho que... Meu, olha esse aqui, mano. Caraca. Eu posso ver com o trabalho que eles estão fazendo, mano. O jogo está maravilhoso, velho. Sinceramente, o melhor jogo do ano pra mim, sem dúvida nenhuma. O jogo é infinitamente melhor que o Projeto 3. E, cara, está muito louco. É uma satisfação enorme jogar um jogo desse aqui. E sabendo que eu jogo de força desde um bom tempo, né, velho. E, ó. Até que estou sofrendo também minhas expectativas. Está crescendo o desempenho, cara. Está rodando bem legal. Dando umas travadinhas de vez em quando. Os instantes, né, mano. Mas... Normal, né, velho. E olha aí o que eu vou fazer pra vocês, né, mano. A roda boreal. Aí, ó. A roda boreal é isso aí, mano. Esse bagulho verde no céu aí, ó. Mas talvez você queira esperar. É isso que eu falei pra vocês, ó. A roda boreal é isso, mano. Eita, nóis, hein, velho. Tá louco. Ah, haha. Acho que os nativos sabem que estamos chegando. Deixaram as luzes acesas. Certo. Esse parece ser o local perfeito pra montar o festival. Tudo livre pra Ilha da Fortuna. Então tá aí, galera. Fortress 4, Fortress Island, a nova DLC do jogo, hein, mano. A primeira DLC que sai, inclusive, né. E... É nóis. Tchau. 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 Bom, galera. Isso aqui, mano, são os enigmas do jogo, né. Que você tem que descobrir pra achar o tesouro, né. São dez deles aí como vocês podem ver. E... O primeiro enigma aqui é o seguinte. O caminhão enorme pisa que nem um T-rex. De verdade... Pisa que nem um T-rex de verdade. Sai rugindo pela área de velocidade. Então... Isso aqui, galera. Eu já vi isso aqui antes, né. Já vi como resolver esse enigma aqui já. Havia até a solução dele e tal Mas eu já tinha conseguido Entender isso aqui Antes de ver o pessoal fazê-lo Mas olha só, o caminhão enorme Pisa que não T-Rex T-Rex é a nossa toda de RAM Porque esse TRX dela é T-Rex E como é uma caminhada muito forte Pode ser chamada de um caminhão E Serro de NEP É uma área de velocidade A gente vai ter que sair com ela, beleza? Então vamos marcar aqui pra gente Esse enigma e vamos até o Veste do festival Que é a área de velocidade Que já está prontinha pra gente, beleza? Então vamos lá Não temos tempo a perder, hein, mano? Eita, pega, o jogo bugou Que estranho, velho, olha isso Agora resolveu Pouco de textura aqui, mas Eu vi também dano em outros PCs, mano Isso é louco, muito louco Enfim, vamos lá então Ver qual é que é Dessa área de velocidade aí E desse enigma, né, mano? Já sei até onde é que é Mas enfim, vocês vão ver na prática já já, né? Se é que vocês já não viram antes, né? Enfim, vamos lá Eita, lá em casa É que eu passei reto, mano Mas tá, já passei, né? Resolveu a charada, bom trabalho Muito bom Transmitindo as coordenadas aproximadas E uma referência fotográfica Corresponda-as para encontrar o local exato Bom, a gente não podia facilitar demais, né? Pois é Ele vai mostrar pra gente uma foto Nessa parte aqui E depois ele vai mostrar No mapa, né, mano? Olha aí Então a foto é essa E a área é essa aí É tipo uns carros São tipo uns carros abandonados Do jogo normal, né, cara? Eles substituíram os carros abandonados Do jogo original Por esses, é... Por esses baús aqui, né? Esses enigmas na Ilha da Fortuna, né? Por isso que eles se chamam Ilha da Fortuna Porque você tem que traçar Baús, né? De tesouros aí Pra você Encontrar, né, cara? Eita, velho Já sei parar pra ir aqui Mas não Vamos fazer uma cor pra cá, ó Que é pra cá, ó É aqui, ó Ó Já sei até onde é que é Eu já tinha visto isso aqui antes Então nem vai ter graça, né? Mas tudo bem É aqui, ó Pronto Cheio o baú Horizon Conheça o nosso primeiro milionário Da Ilha da Fortuna Como está se sentindo? Diferente? Bem Antes de curtir uma aposentadoria no Caribe Saiba que vamos lançar Um baú de tesouro Em cada rodada Do Conquistador da Ilha Se você quiser ficar, é claro Então, galera É aqui que a gente tem que fazer É São baús Estão escondidos aí Pelo mapa E você tem que passar por Na verdade Quebrar eles, né, manos Pra poder É Conseguir aí O prêmio que está dentro deles, né? No caso Esse aqui foi um milhão de créditos Pra gente, né? Mas tem outros aí também No próximo A gente vai ganhar Mais um pouquinho de euros E um milhão Então, mano Aguardem aí Porque essa DLC Está uma pechicha, né, velho? Bom, até finalizar o vídeo De hoje com chave de ouro Vamos aqui então, galera Fazer Uma corrida de cross country Não cross country não Vou fazer um ralisão mesmo Normal, cara Que eu acho que vai ser Mais rápido, né? E aqui tem a volta Pra Grã-Bretanha, né, mano? Que é Uma oportunidade do jogo Uma oportunidade bem grande Essa DLC aqui, né, mano? Mas tá bom, né? Vamos aqui então Vim aqui E fazer essa corrida Mística Do Naufragem, né, mano? Vamos com a Dodd-Han Mas antes disso, cara Eu quero dar uma tunada nela Pra poder ficar bem em cavalo, né? Então, mano Eu vou terminar esse vídeo De hoje por aqui mesmo, né? Eu não vou fazer mais Aquela corrida de rali Que eu falei pra vocês Que eu vou fazer hoje Porque eu acho que já deu, né, mano? Acho que por esse vídeo Já deu já Pra não ficar muito longo Pra vocês Mas no próximo vídeo Eu vou fazer Essa corrida de rali Que eu ia fazer hoje Um cross country E uma corrida de estrada, beleza? Três corridas no vídeo só Vai ser o próximo vídeo, beleza? Mas Já adianto pra vocês Que eu turnei essa Dodd-Han TRX Concept aqui E, mano, vai ser muito louco mesmo Porque tá classe S1900, né? E tá tunada, assim Ela foi homologada Não homologada, né? Eu coloquei ela Batei um aprimoramento De outra pessoa E ficou muito bom, cara O carro ficou bem legal Mesmo bem balanceado E, cara Vamos que vamos, então Pro próximo vídeo A gente continuar, beleza? Por hoje eu vou terminar as gravações E amanhã eu continuo pra vocês Porque tem que editar o vídeo também Então Youtube é não só gravar, né, mano? Tem que gravar Editar, renderizar Enviar, fazer capa São muitos passos aí Pra poder produzir um vídeo legal Mas é isso aí, galera Assim Que a gente vai tocar no barco, beleza? Mas é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo a gente continua E é nóis, hein? Se você gostou, mano Deixa o like no vídeo Eu quero ver você Me ajudar bastante Se inscreve no canal também E ativa o sininho de notificações Pra você receber Uma vez Eu sempre que eu publicar um vídeo novo, beleza? E isso acontece toda semana Aqui no canal Ok? Então é isso aí, galera Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Fui! Fui!